A partir de agora, você é nosso convidado a embarcar em uma viagem inesquecível de recordações. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, a tribo da saudade está mais completa do que nunca. O Cacique Maior, DJ Dinho. E o maestro da saudade, DJ Toninho. Tornam a tribo Tupinambá ainda mais forte com a chegada do DJ Américo. O especialista em saudade. O DJ que tem total domínio na arte de fazer dançar. Então, preparem-se, porque o nosso guerreiro está imbatível. Batível, 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 batível. Agora, agora, o especialista em saudade irá fazer seus corações baterem mais forte. E colocar todos surdos para dançar. E a gente vai pra botar pra dançar aqui na Viajou. Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto Vamos lá! O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Vamos nessa, Tupinambá Saudade, hoje aqui! Feste Saudade 2022 Passou no comecinho! Oi! Tupinambá Saudade 2022 Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Tupinambá Saudade 2022 Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos que há tempos incertos Olha aí o nosso produtor Rodrigo Carvalho Já fazendo as imagens hoje aqui do Feste Saudade 2022 O que se puder ficar Deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Saudade! Alô, baby, vem dançar com o Tupinambá Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Tupinambá Oh, oh, baby Treme Terra O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Então vem Oh, oh, oh Ser feliz Alô, Gi Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Vem ser feliz do Tupinambá O meu mundo caiu Meu amigo DJ Leandro Mix está com a gente, está só de boa Pra cima, Leandro Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Os justiceiros também já em peso aqui Falou, Marcondi, valeu Ser feliz Ser feliz Então vem Ser feliz A origem chegou DJ Américo O especialista em saudade do Tupinambá É a sua primeira apresentação É a sua primeira apresentação Bora via show Bora via show Bora via show Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, 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 baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem 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 Ser feliz Vem 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 Ser feliz Vem Vem Vamos no século do Tupinambá O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Toda equipe chope saudade Também já por aqui Já em peso Já mandando ver Então vem Já não esquenta Vem 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 Eu conheci um garotinho É um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bom E aí, Rodrigo? Segundo vi que estava apaixonada Não pude em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder... E a saudade, a saudade! Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Aluminística Não perdi a vida, minha mamadeira Não tem mais... Bora, Chico! Bora, Miraldo! Pra cima! Pra que que gosto? Curpido O meu coração agora está perdido Pra que que gosto? Curpido O meu coração agora está perdido Pra que que gosto? Curpido O meu coração agora está perdido E as nossas índias originais também já na área Contos com a gente hoje aqui, valeu! Conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar Vamos lá! Olha aí os tops também em peso hoje aqui, fazendo e acontecendo no Tupinambá Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei Não quis dizer que eu tenho daninha na madeira, ontem pra mamãe eu até cague e cheguei Pra quem ficou cupido, o meu coração agora está perdido Pra quem ficou cupido, o meu coração agora está perdido Tupinambá, saudade! E a gente vai tocando saudade, saudade pra você! Se você não vem, vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar O amigo DJ Val, ele e a Zete já com a gente Tem um coração, todo bate e dá Vivo sonhando acordar, vindo te amar Valeu! Valeu! Choco e saudade! Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, que me mata de desejo Desejo não pode esperar, se você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer Jefferson Raiol! O Rubi tá sempre gastando aqui no Tupinambá Pra cima, pra cima! Se você não vem, vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tem um coração, todo pra te dar, vivo sonhando acordado, querendo te amar Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, que me mata de desejo Desejo não pode esperar, se você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer Tupinambá, saudade da sua primeira apresentação, hoje aqui Você não vem agora, uma solidão me devora, meu amor, meu bem querer Esse é o Tupinambá A origem chegou! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Quero mais brincar E o Serral do Tupinambá Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz O que pichou a saudade já no 12 Bora pra cima, bora pra cima Com ele oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz DJ Américo Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais DJ Américo O especialista em saudade Esse é o Tupinambá O treme terra da saudade O treme terra da saudade Quando a equipe faz gostoso Valeu! Só no comecinho! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Meu amigo Nonato também tá com a gente hoje Tá só de boa Meu amigo Nonato Amiga Patrícia também Olha o Carlinho hoje aqui Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais A gente vai começando o Sonomania Saudades! O quarto está na peluna Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar E aqui no Tupinambá! Tem música suave Só as balas As nossas preferidas Nessa primeira noite Nosso amigo DJ Raí Tá no apoio hoje Tá com a gente Tá só de boa Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tá tudo preparado Tudo está preparado Pode vir Só falta você chegar E a viajou Vai ficando lotadinha O coração está acelerado O meu corpo inteiro O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De vontade De desejo 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 louco De te amar Só está faltando Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar A origem A origem DJ Américo O especialista em saudade Do Tupinambá Tupinambá Saudade A origem O amigo Fábio O amigo Fábio Ele é a patroa Também já com a gente Hoje Só de boa Pra cima Pra cima Pra cima O coração O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo 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 louco De te amar Vamos dançar A viajou Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Tupinambá Esse é o Tupinambá Faz tempo Que eu não vejo Mais você Só queria saber Se estás feliz O amigo Rômulo Também está com a gente Hoje O Rômulo Ele é a patroa Amiga Sandra Alossandra Mas é que a gente Era jovem demais E aí David A gente brigou E perdido Nosso amigo Alexandre Ele e a Keila Os seguidores do Alcool Lá de Marituba Valeu Mas não te esqueci E você Você foi o meu Primeiro amor Amigo Miguelzinho Ele o pequeno Grande homem da saudade Ele o feio Olha essa dupla Você foi o meu Primeiro amor Você foi o meu Primeiro amor O amigo Edson O grande Edson Também está com a gente Hoje Da Bahia Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber Se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu Você foi o meu Meu amigo Cleitinho Homem da Cacimba Está na área Alô Cleitinho Você foi o meu Primeiro amor Amigo DJ Daniel Lá do áudio O som 4.0 Está no Tupinambá Não sei porquê Ele é sua primeira dama Natasha Hoje com a gente Só de boa A gente vive brigando Sem razão Bye bye pra ti Do que eu falo Você não acredita Em mais nada E diz que eu sou um stop E eu tenho outro alguém Diz pra mim O amigo Jonathan Carvalho Hoje está no berço Eu venho comemorar Aqui no Tupinambá Alô Jonathan Parabéns pra você garoto Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Compasso se errei Foi sem querer Tupinambá Saudade Tupinambá Saudade A origem Não sei porquê Nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo O que outros falam É meu mundo Pode ser Compasso se errei Foi sem querer Compasso se errei Foi sem querer Amigo Cleitinho Amigo Cleitinho Toda comitiva lá da Cacimba Hoje com a gente Amigos aí do Paregão Neguinho Hoje aqui no Tupinambá E aí Apolo Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem ligeiro O amigo Diego Ele a Jusce E também o Pão Desi Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Abroção e também a NASA A NASA A RAI Remando sem parar O amigo Edinaldo Os amigos lá da Terra Firme Hoje aqui no Tupinambá Só de boa Vamos lá Remando eu vou Pra ver o meu amor Descendo a Amazonas O Araguaia E o Rio do Mar Subindo E o Xingu E o Tapajós E o Pacajá O amigo Ribamar Ele é dona Cláudia Alô Ribamar Abração pra você Bora Ribamar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Remando eu vou Eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o rio Jair Tupinambá Tupinambá saudade A origem A origem chegou 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 no ferro de saudade pra vocês Galo cantou É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar E vou navegar Na beira do cais A maré É pré-amor Com a deusa apertado Vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade É de logo voltar Mas sou um pescado Nosso amigo Tadeu O homem da quinta do uísque Também tá com a gente Tá só de boa Carioca da tribo Também tá na área Pra cima carioca O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Lanço minha rede No meio do mar E peço ao poder Pra ajudar Cria aqui do Tupinambá Daquele alô depois né Renatinho Só de conta Cé da casa Você sempre vai ser índio Não tem jeito Digo botou Já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando De tantos desejos Quero me incendiar Com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Essa é a nossa primeira apresentação Do Tupinambá Aqui na Via Show Amigo Ismael Também tá com a gente Estou me queimando De tantos desejos Do Amigo Rodolfo Do Amigo Rodolfo Ele é a patroa Só de bom Aqui no Tupinambá Os teus beijos Alô paixão Homem da solução Da tribo De logo chegar Ele que coordena aí A frota do Tupinambá Eu quero te amar Tupinambá Tupinambá Minha sereia Minha sereia Minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rola A brisa molha Meu rosto Minha sereia Aí é bombom É clima tropical Manchete de jornal E aí maluquinho É vento tropical Tem fotos no jornal O maluquinho uma semana Ele é Tupinambá É clima tropical É príncipe negro Aí na outra semana Ele é cineral Na outra ele é rubi Assim vai É vento tropical Tem fotos no jornal O maluquinho das aparelhagens Namorei uma sereia Na noite de duas cheias Namorei uma sereia Alô Cris Beijão no coração Na noite de duas cheias Olhem cídias originais A equipe faz gostoso Também já com a gente Chope e saudade Já em peso Valeu Os justiceiros Frente a frente Com Tupinambá Sobre o brilho da lua Quero te namorar Tupinambá De duas cheias Minha sereia Minha sereia A praia está Tão deserta E as ondas a rolar A brisa molha Pois doido Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal Meu bebê Namorei uma sereia Namorei uma sereia Na noite de duas cheias Namorei uma sereia Na noite de duas cheias Namorei uma sereia Tupinambá Tupinambá Saudade A origem O amigo Maguíne é a patroa Só de boa Bora viajou Bora viajou Meu amigo Marquinhos também tá na área Alô Marquinhos Bora gato a jato Pra cima Professor Valdei conhece Irmão se eu não tô tocando Eu tô aí contigo Aí do lado Alô Vanessa Santo Cumbia Santo Cumbia Santo Cumbia Santa Cumbia Música 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 Depois tem o nosso cacique e o nosso maestro Música DJ Raider hoje com a gente, tá no apoio Música E aí Rodrigo Música Professor Malten mandando ver Música Amiga Loura, Hélio Pipoca lá da TF Música Daqui a pouquinho já tem o Príncipe Negro Retro Música E amigo DJ David, de Gilson e de Elson Música 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 Toda equipe Shopping Saudade já em peso aqui Música 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 O amigo Edmão do Carvalho lá de Marapani Tá no berço hoje E veio comemorar aqui no Dupinambá Música Meu amigo DJ Renatinho tá no apoio hoje Valor Renatinho Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tupinambá Saudade A origem Esse é o Tupinambá O treme terra da saudade O treme terra da saudade Tremental Tremeterra Tupinambá Imbatível na arte de fazer dançar Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção me envolver Você sente vontade de chorar Peça ao DJ A repetir Tupinambá Feche os olhos pra sonhar E no delirio da canção Tente abrir seu coração Grande amigo jacaré Velha guarda Alô jacaré Um abração pra você Grande jacaré Por favor Por favor não diga tantas vezes não Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Numa transa até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Amigo Anderson, ele é sol Lá de Vila dos Cabanas Hoje aqui também com a gente no Tupinambá Toda equipe, só de boa Por favor me dê se eu te chamei em vão O amigo Rogério lá de Coraci Ele é a Dani Valeu O amigo DJ Valdinho Ele que tá no berço em segunda-feira Vai comemorar o seu aniversário Lá no Palácio dos Bares Aí com o Príncipe Negro Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Numa transa até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas por favor me dê se eu te chamei em vão Olha o abração e também os likes da saudade hoje com a gente Todos em peso aqui no Tupinambá Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor E aí Rodrigo Vem meu amor Me completar Mas por favor me dê se eu te chamei em vão Em vão Tupinambá Tupinambá, saudade A origem Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo Quando acontecer Saudade Mas logo florescer Amigo Rômulo Quero a vida normal Ele é a patroa E meu amigo legal Vamos dançar, vem a chão, vem dançar com Tupinambá Tudo que toca Só me resta dizer Vem Cleitinho Porque tudo na vida Eu amo você Sempre aqui Isso tudo é normal Alô, meu bem Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo Tupinambá De cuca legal E é sempre coisa e tal A origem chegou Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é sempre coisa e tal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo A origem chegou É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Vivo sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Esse é o Tupinambá Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vim jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Ai, DJ Américo Que saudade DJ Américo O especialista em saudade Estamos aqui Só no comecinho É só a primeira apresentação Do Tupinambá É tão lindo o amor Olha aí os daikis da saudade E a gente Ao lado aí da nossa equipe Chope Saudade E a soma Andro Já na parceria E aí Márcio Vivo sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio E as nossas índias originais Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vim jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus É amor sem fim Entre você e eu DJ Américo Tocando o fundo do seu coração A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando o meu bem Que não vem Que não vem Meu amigo Marcelinho Também tá com a gente hoje Para esse tempo Bora Marcelinho Pra cima Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Bora garçom Bora garçom Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim E vou beber Fingindo que Ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai Ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Tupinambá saudade A origem A origem A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando o meu bem Que não vem Que não vem O amigo Eduardo O amigo Eduardo Ela é o Eduardo Dá abraçom pra você A noite já se feita O pintor Amiga Flávia Mácia E também a Tânia Todas com a gente Aqui no Tupinambá Que não vem Eu tenho muito medo De chorar Sonhei com você Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou Pra mim E a saudade Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Alô Andinho Olha o horário aí A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte pro padrão Volte pro padrão Respirou E se entregou E se entregou E se entregou pra mim Amigo Celso Amigo Celso Tá só de boa Ele é a patroa O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte pro padrão Volte pro padrão Volte pro padrão Quero ter você Bora Jorginho Pra cima Jorginho Volte pro padrão Rapaz essa aqui tem Príncipe Negro A origem chegou O Pinambá Eu quero Um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu Os justiceiros em peso Nossa equipe Chop Saudade tem peso Eu quero Equipe Faz Gostoso Valeu As índias originais Também já por aqui Quero muitos carinhos seus Toda sua doção Vamos no sangue do Pinambá Quero você Para sempre comigo Amor Pois você É a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Minha vida E o meu coração Após essa aqui Já tem o Príncipe Negro Retro Então vem Vem, 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 vem Vem pra mim Não e até o menudo Espera , vamos no senhor E aí Ensine